Neste exemplo, que é o exemplo 4 do livro, nós vamos calcular a partir de um exemplo peculiar. E eu quero te mostrar o que é peculiar neste exemplo. Note, aqui na conclusão não é se então que, então t. E isso que nós vamos ter que resolver. Então eu tenho que resolver primeiramente esse não é se e depois esse que. Então eu vou escrever da seguinte forma aqui. É não P, então o quê? Q, então R, vírgula S ou R, então T, vírgula P, então R. E agora eu puxo isso aqui como premissa. Então fica o quê? Não S. E aí então fica com portanto, aí não tem necessidade esses parênteses. Eu escrevo aqui então o quê? Q, então T. Só que agora eu continuo tendo um condicional aqui. Então eu vou reescrever. Então eu vou reescrever assim. Não P, então o quê? Q, então R. Q, então R. S ou R, então T, vírgula P, então S. Outra premissa. Não S, vírgula. Quem mais? Q e agora o quê? Portanto T. Nossa, então eu tive dois trabalhos. Tive que puxar esse não S como premissa e puxar esse Q como premissa e chegar no final somente à conclusão de quem? De T. Agora eu vou escrever tudo isso então como sendo as minhas premissas. Então eu vou escrever aqui, premissa 1. Eu sei que trabalhou isso para fazer isso, mas vamos fazer com cuidado para a gente poder fazer os cálculos corretamente. Então eu fico com não P, então o quê? Q, então R. Essa é a minha primeira premissa. Qual que é a minha segunda premissa? É o quê? S ou R, então T. Essa é a segunda. Qual que é a terceira premissa de acordo com o que a gente ajeitou aqui? P, então S. Então escreve aqui. P, então S. Qual que é a quarta premissa de acordo com o que eu escrevi aqui? Não S. Não S. Quem que é a quinta premissa de acordo com o que eu escrevi aqui? Somente o quê? Q. Ok. Agora eu tenho então que essas coisas aqui, daqui até aqui, são o quê? Premissas que eu vou ter que concluir no final simplesmente o quê? Simplesmente o T. Então eu vou ter que construir as minhas premissas articuladas para poder chegar nisso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na linha 6 é uma conjunção do quê? Conjunção do que está na linha 3 e 4. Então do que está na linha 3 e 4 eu faço a conjunção aqui. Eu tenho o quê? P. Então S. E aí eu faço o quê? Conjunção com o que está na linha 4, que é o quê? Não S. Então eu fiz aqui uma conjunção do que está onde? Do que está na linha 3 e na linha 4. Perfeito. Dessa conjunção daqui que está na linha 6, eu obtenho simplesmente não P. Usando o quê? Usando modus tolis. Então confira na sua tabela aí. Modus tolis aplicado no que está na linha 6. Feito isso, eu vou fazer uma conjunção desse não P aqui com o que está na o quê? Deixa eu pensar. Ah, com o que está na linha 1. Então fica o seguinte, na linha 8, eu vou obter o quê? Conjunção disso com o que está aqui. Então eu fico com o seguinte, não P e o quê? Olha lá. Não P, então Q, então R. Então eu fiz conjunção aqui. Do que está na linha 1 e 7. Feita essa conjunção do que está na linha 1 e 7, eu posso utilizar alguma coisa aqui, modus pôner de novo. Então na linha 9, olha o que eu vou obter. Eu tenho aqui esse valor e aqui também P, não P e não P, vou obter então o quê? O Q, então R. Então eu vou obter aqui Q, então R. Aplicando o quê? Modus pôner de novo na linha 8. Feito isso, agora eu vou pensar. Bom, se eu tenho Q, então R. Está até feio esse meu Q, então R aqui, né? Eu tenho Q, então R e eu tenho Q aqui. Então eu vou obter uma linha 10. Será que isso vai ajudar? Ah, eu acho que sim. Eu vou obter R. Q e aqui o que mais? Q, então R. Eu fiz uma conjunção aqui, né? Conjunção do que estava na linha o quê? Na linha 9 e na linha 5. Então, se eu tiver aqui 5 e 9. Essa é uma conjunção. Ao fazer essa conjunção, eu posso aplicar nessas linhas modus pôner. Então eu obtenho aqui uma linha 11 e eu obtenho somente o quê? Somente R. Então eu obtenho R somente aplicando modus pôner na linha o quê? Na linha 10. Então eu obtive R e esse R vai ajudar em quê? Vou guardá-lo por enquanto. Eu vou pensar agora o quê? Vou fazer uma conjunção do que está na linha 2 e 4. O que está aqui e aqui. Por quê? Então eu vou fazer primeiramente a conjunção do que está na linha 2 e 4. Na linha 2, então, eu tenho aquela composta na linha 4, eu tenho essa aqui. Não S. Então eu vou escrever aqui. Não S e o que está na linha 2. S ou o quê? R, então, T. Bom, eu acho que eu vou ter que usar aqui um silogismo, né? Então, para poder separar essas coisas. Então eu vou escrever primeiramente aqui, ó. Eu fiz uma conjunção aqui do que está em quais linhas? Na linha 2 e na linha 4. Então eu escrevo aqui, ó. Linha 2 e 4, eu fiz essa conjunção. Agora, nessa conjunção, eu vou aplicar o quê? O silogismo disjuntivo. Confira aí na sua tabela o porquê que eu aplico o silogismo disjuntivo. Porque exatamente que eu tenho esse ou aqui, ó. Eu tenho S ou isso. Só que o não S é tido como verdade. Então isso aqui é falso. Então eu só posso obter o quê? R, então, T, que é por silogismo disjuntivo. R, então, T. Obtive esse R, então, T, né? E eu apliquei aí, para obter esse R, então, T, eu apliquei um silogismo disjuntivo no que está na linha o quê? 12. Tá ok. Agora, então, eu vou para uma próxima linha. Eu vou juntar o quê? Eu tenho R em algum lugar? Tenho. Tenho um R aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Uma linha 14. E vou juntar o quê? O R que eu tenho. Eu vou fazer uma conjunção com o quê? R, então, T. Bom, então eu fiz uma conjunção deste R com este cara aqui. E aí, então, eu obtenho diretamente o quê? Eu obtenho o T. Por quê? Eu aplico o modo sponens. Aqui não é 14, aqui é 15. Como que eu obtive essa linha aqui? Eu fiz uma conjunção, conjunção, do que estava onde? Na linha 11 e o que estava na linha 13. Bom, dessa conjunção, eu apliquei o quê? O modo sponens. O modo sponens. No que está na linha o quê? 14. E obtive quem? O T. Mas não é o T que eu quero obter mesmo? Que está aqui? Sim. Então quer dizer que este argumento aqui está demonstrado. E assim, então, está concluído a resolução de mais um exemplo, que é o exemplo 4, e a resolução nós que fez bastante compridinha, né? Deu 15 linhas. Volte, reveja essa aula e faça por escrito este exemplo.